Uma das perguntas que me fazem mais aqui no canal é Luís, qual é que é a câmera que eu devo usar barata mas seja boa para começar a fazer os meus streamings? Bem, este vídeo, se já fizeste a pergunta, este vídeo é para ti. Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do TecTest, eu sou o Luís Pinto, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Hoje, esta câmera, e porquê? Porque muitas vezes já me perguntaram, como eu acabei de dizer, já me perguntaram Luís, eu quero começar a fazer os meus streamings, preciso de uma câmera barata, preciso de uma câmera que seja minimamente boa, o que é que eu devo fazer? E, eu já mostrei aqui outras câmeras um bocado mais caras, outras webcamas um bocado mais caras, hoje tentei mostrar, vou tentar mostrar aqui algo um bocadinho mais barato mas, na realidade, chega perfeitamente para vocês começarem, para vocês verem se estão a gostar, se querem fazer mais streamings, querem evoluir se vocês depois quiserem uma coisa melhor, vão ter que gastar um bocado mais melhor, mas esta câmera da Avermedia é bastante boa. Vocês podem comprar esta webcam, simplesmente em separado, ou podem comprar um kit de iniciação streaming que a Avermedia tem e que, basicamente, o que traz é esta câmera, traz o microfone que eu estou a utilizar e vocês podem ver a análise no canal e traz ainda uma placa de captura para vocês captarem em Full HD aquilo que estão a jogar. Mas, olhando para isto, se vocês comprarem só isto, isto custa mais ou menos 90€, vocês conseguem encontrar aí na maior parte das lojas a 90€ ou se forem a alguns sites, até encontram mais barato. Por 90€, vale a pena isto ou não? Bem, vamos lá ver. Primeiro, uma cena fixe. Isto vem bastante bem protegido aqui dentro, como vocês podem ver. Ela vem aqui, vocês tiram isto, tem um cabo aqui dentro e depois o que é que tem mais? Tem as coisas simples, tem, basicamente, um livro de instruções. Nada mais, chega perfeitamente, tipo na boa. Agora, câmera. O que é que esta câmera faz por 90€? Se costumas seguir o meu canal, sabes que, muito provavelmente, eu já mostrei aqui outras webcams. Já mostrei, por exemplo, a Logitech Brio 4K, que é muito, muito boa, mas que é bastante cara. Já mostrei a Logitech C920, que também é muito boa, mas continua a ser bem mais cara do que esta. E, agora, esta aqui é realmente aquilo que se tem falado para aquelas pessoas que querem começar a fazer um canal. Porquê? Porque se tu quiseres começar a fazer o teu canal de streaming, o que é que tu precisas? Tu precisas de um webcam que seja barato, de um microfone que seja barato, se estiverem as duas coisas juntas, ainda melhor. Para quê? Para perceber se realmente é aquilo que tu gostas de fazer, se é aquilo que queres fazer, se queres perder tempo com isso, se queres investir no teu canal, mas tens de começar, em princípio, com alguma coisa barata. A menos que tenhas muito dinheiro, aí começa logo uma coisa cara. Se queres uma coisa barata, esta tem sido a webcam que se tem mais falado nos últimos tempos para streamings iniciantes. A malta quer começar um canal, aposta nisto. O que é que temos aqui? Um cabo, minimamente comprido, nada especial, o cabo. Agora, isto tem aqui algumas coisas que são interessantes para tu começar o teu canal. Primeiro, esta parte aqui, a câmara é 360, o que pode dar jeito nos teus streamings, dependendo do tipo de dinâmica que tu vais ter no teu próprio stream. Depois, outras coisas interessantes. Duplo microfone, de um lado e do outro. É verdade que os microfones são os dois mono, mas o som até nem é assim tão mau para a qualidade de preço, apesar de, para mim, ser um dos pontos mais fracos desta webcam e, por isso, se vocês puderem, comprem o Starter Pack da Evermedia, que também tem um microfone, que é mesmo bastante bom. Agora, outras coisas interessantes. Malta, isto pode ser muito fixe para a vossa privacidade. Vocês fecham a câmara se sempre quiserem. Abrem a câmara sempre que quiserem. Depois, Full HD, o que é bom. E, apesar de não ser uma câmara brutal em termos de captação de luz, a verdade é que, para o preço, ela é bastante boa. E porquê a captação de luz é importante? Porque tu vais começar o teu canal. Tu não vais ter aqui não sei quantos holofotes. Muito provavelmente, o que é que vais ter? Vais ter ou uma janela perto e, durante o dia, até tens alguma luz, ou então, no limite, tens um candeeiro, ou uns LEDs, ou tens um candeeiro no teto e não tens muito mais do que isso. Preciso de uma câmara que apanhe minimamente alguma coisa de jeito, com pouca iluminação. E esta também não é má. Uma vez mais, para o seu preço. Se vocês forem para coisas mais caras, dentro dos 200€, 150€, vocês vão encontrar melhor. Mas para 90€ ou menos, esta é interessante. Como qualquer webcam, ela é bastante fácil de usar. Basicamente, imagina, se isto for um monitor, ela chega aqui, já está, e depois é uma questão de vocês verem e girarem isto. Para cima, para baixo, para os lados, inclinado, isto mexe-se bastante bem, dá-vos alguma liberdade para vocês encontrarem o ângulo certo para o vosso streaming. Mas, no fim disto tudo, aquilo que interessa vermos é a qualidade de som e a qualidade de imagem. E, por isso, eu agora vou mostrar-vos imagem mesmo captada com esta câmara, com a pouca iluminação que eu tenho aqui no meu estúdio. Vou mostrar também como é que fica o som, para vocês perceberem mais ou menos até que ponto é que faz sentido comprar ou não um microfone à parte. E, por fim, vou mostrar aquilo que vocês podem fazer com o software desta câmara. Vocês fazem o download do Rec Central na Evermedia, no site da Evermedia, e, a partir daí, vocês têm filtros, vocês conseguem tirar certas coisas que estejam aqui atrás. Uma vez mais não vai ser nada perfeito, não vai ser nada profissional, mas, se vocês quiserem tirar uma parede branca de lá de trás, vocês conseguem, assim aparece só vocês no meio do streaming, acaba por ser fixe. Malta, esta é a qualidade que a câmara dá em termos de som e em termos de imagem. O que é que eu tentei mostrar aqui? É que aquilo que vocês estão aqui a ver é aquilo que muito provavelmente vocês vão ter no vosso quarto. Não há aqui grande iluminação, não há grande trabalho de acústica, portanto, o som não vai ser pior do que isto se vocês tiverem um quarto perfeitamente normal, porque este também não está preparado para um bom som. Em termos de iluminação, também não é nada espetacular. Se tiver de dia e vocês tiverem com a janela aberta, tem uma melhor iluminação do que esta que está aqui. E, portanto, neste aspecto, isto é o mínimo dos mínimos, é aquilo que vocês vão conseguir ter no vosso ecrã. E, portanto, é aquilo que vai passar no vosso streaming. Agora, vocês podem fazer em live, em direto, vocês, para além de utilizarem o RecCentral para mandar isto para Facebook, YouTube, Twitch e várias coisas ao mesmo tempo que vocês podem fazer, sendo fixe, vocês podem editar muitas destas coisas num momento. Eu vou-vos mostrar aqui algumas coisas que podem ser editadas num momento. Vocês podem chegar aqui, vamos supor, e, pá, sei lá, querem cortar um bocadinho em cima? Cortam um bocadinho em cima. Querem cortar um bocado em baixo? Cortam um bocado em baixo. Querem cortar à esquerda? Cortam à esquerda. Cortam à direita. Estão a perceber a ideia? Vocês podem fazer muitas destas coisas. Filtros. Vocês também podem, sei lá, podem suavizar um bocado o grão da imagem. Eu aqui até pareço mais novo. Aí é muito mais novo, até estou a perder a barba e tudo. Mas com uma iluminação má, que eu estou a utilizar basicamente só aquilo que tenho praticamente no teto e pouco mais, vocês nunca vão ter aqui uma grande qualidade. Vocês podem também, sei lá, meter isto mais claro, como, por exemplo, agora. Podem chegar aqui aos fundos. Imaginem que vocês, ao fim de algum tempo, vocês querem melhorar mesmo e só querem aparecer vocês no vosso streaming. Eu aqui não consigo fazer isso, porque eu não tenho aqui uma tela verde atrás, não tenho um pano verde atrás de mim, mas imaginem que eu teria um pano verde. Eu poderia chegar aqui e dizer, olha, é para cortar, sei lá, algumas coisas ali atrás, de maneira a ficar só eu. O problema é que, como é óbvio, isto como não está preparado, muito do que está ali atrás continua a aparecer. Mas vocês estão a perceber a ideia. Em teoria, vocês estão a ver aqui a minha mão, ele vai cortar de maneira a que fique. Sei lá, deixa lá ver isto. Como é que eu conseguiria melhorar isto um bocadinho, tendo em conta que o meu... esta camisa não ajuda nada, porque é quase da cor da parede lá atrás. Portanto, se vocês tivessem uma tela verde, não poderiam vestir nada verde, ou não deveriam vestir, mas se vocês repararem, a minha mão, esta mão deste lado, está em grande contraste com o que está lá atrás. Vocês estão a ver que ele consegue cortar em tempo real esta cena. Deste lado aqui, a iluminação não é tão boa, não se nota tanto, e depois a minha camisa, como é quase da cor da parede lá atrás, é quase impossível. Por acaso, o efeito que faz no Darth Vader e no The Last of Us até é fixe, porque eu mandei-lhe cortar a maior parte dos pretos. Imaginem que eu lhe dizia assim, ok, eu não quero que tu cortes os pretos, eu quero que tu cortes, sei lá, só o azul da minha cadeira. Vocês viram? Ele cortou o azul da cadeira. Se eu chegar aqui e voltar para trás, o azul volta. Portanto, é fixe neste aspecto. Vou-vos mostrar outra vez. personalizado, vou escolher a cor da cadeira e a cadeira desapareceu. Se eu fizer assim, é como se a cadeira fosse preta, completamente. E depois, se eu restaurar tudo, volta a ficar assim azul. Portanto, é uma questão de vocês verem como é que vocês conseguem preparar o vosso cenário, o vosso setup o melhor possível para conseguir fazer este corte se quiserem. Se não quiserem, não façam nenhum corte e esta é a qualidade que vocês vão ter. É esta. Mais zoom, menos zoom. O foco da câmera não é extraordinário. Mas, para este preço não está nada mal. O som, se vocês tiverem o tal microfone que eu estava a falar da Avramídia que vem com o pack, isto fica realmente muito melhor porque o microfone é bastante bom. Agora, se não, eu estou a um braço de distância da câmera e esta é a qualidade de som que tenho, não tendo nada preparado neste quarto para ter a melhor qualidade de som. Portanto, eu espero que isto tenha servido para vocês perceberem que sem melhorarem o vosso quarto em nada, sem ter nada preparado para fazer streaming, é isto que vocês vão conseguir ter. Agora, diminuam bastante isto, metam isto num ecrã onde o jogo é 90% do ecrã e vocês olham só um bocadinho e a partir daí tem o vosso streaming a começar a ser feito. Se quiserem uma cena mais elaborada, o que é que vocês têm que fazer? Têm que fazer aquilo que eu acabei de fazer agora. Vocês põem um lençol atrás de uma só cor, dizem ao programa que querem tirar essa cor, selecionam a cor, desaparece e depois é uma questão de vocês verem, com somente a vossa luminosidade dentro do quarto, o que é que vocês têm que cortar. Se cortam mais, se cortam menos, tipo assim, no meu caso, está perfeito. Streaming feito. É isto que vocês têm que fazer. Malta, eu espero que vocês tenham gostado desta análise e antes de terminar, só vos quero mostrar uma coisa. Se vocês não quiserem comprar só o webcam, se quiserem o kit completo, vocês têm este kit da Avermedia, que é o Livestreamer 311. Isto é mesmo o beginner, é o YouTube Starter Pack. Isto é mesmo para vocês começarem os vossos streaming, o vosso canal, o que for. O que é que ele traz? Traz esta câmara, traz este microfone, que é bastante bom e vocês podem ver à análise no canal, e ainda traz esta placa de captura de vídeo, que faz Full HD. Eu ainda não analisei, e vai ser algo que vou analisar, se calhar daqui a uma semana ou duas, eu trago-vos isto para vocês verem o que é que isto faz, e para vocês perceberem o que é que este pack todo vos pode dar ou não. Se vocês quiserem só a câmara, esqueçam isto, comprem só a câmara, 80, 90 euros, 100 euros, vocês procuram e vejam onde é que é mais barato, e veem se faz sentido ou não para o vosso canal. Malta, e como sempre, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal se gostaram, não se esqueçam de fazer like no vídeo, a partir daqui há muito poucos dias, nós vamos ter uma catrefada de giveaways, nós vamos ter mesmo muita coisa, eu vou oferecer mesmo muita, muita coisa pelos dois anos do canal. O aniversário do canal, julho de 2020, vai ser mesmo grande a mês, vai ser grande a verão, vocês fiquem atentos às redes sociais, fiquem atentos aos vídeos, e fiquem também atentos ao próximo vídeo, porque o próximo vídeo, vocês de certeza absoluta que vão gostar, principalmente se tiverem uma Playstation 4. De resto, mais nada, fiquem bem, portem-se bem, joguem muito, grande abraço, e até à próxima. E aí 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 Obrigado.